Os números de vacinação contra a poliomielite e multivacinação, infelizmente, estão em baixa no estado de São Paulo. Eu converso com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lenghi D'Agostini, que vai nos falar um pouco mais sobre esses números e esses resultados nessas duas últimas semanas. Tatiana, nos últimos anos houve uma queda da cobertura vacinal para essa faixa etária. A que você atribui essa queda? Essas baixas taxas, elas dizem respeito a alguns fatores. O primeiro deles é relacionado a fake news. Então, são essas mensagens falsas, inverídicas, que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagem. Então, é importante que a população entenda que ela não precisa ter medo. Todas as vacinas, elas são seguras, eficazes e elas, sim, protegem contra todas as doenças. Você acredita que as pessoas procuraram menos pelos postos de vacinação durante a pandemia e isso também pode ter ajudado? E como que isso, como esse quadro poderia ser revertido? Sim, de fato, esse também pode ser um dos fatores que corroboraram para a redução da cobertura vacinal aqui no estado de São Paulo. Mas é importante lembrar que essa cobertura, ela já estava baixa antes mesmo da pandemia. Então, é importante também colocar que alguns pais jovens, eles não conhecem algumas doenças e, por isso, acabam desacreditando, achando que as doenças não existem. Só que algumas doenças, como a poliomielite, o sarampo, elas, sim, existem e, sim, temos a circulação desses vírus. Neste momento, não temos casos de poliomielite aqui no nosso país, mas outros países, como Israel e Estados Unidos, já possuem casos confirmados. E isso preocupa, né? Exatamente, e aqui fica o nosso apelo aqui da saúde do estado de São Paulo para que todos os pais e responsáveis levem, não hesitem, levem seus filhos, seus sobrinhos, seus netos para se vacinarem. É importantíssimo, porque só assim todos ficarão protegidos e mais vidas serão salvas. Ok, Tatiana, muito obrigada pelas suas informações e a gente reforça esse apelo, esse pedido da Tatiana em relação à vacinação. Levem seus filhos até os postos de saúde, até as unidades da família, para que eles possam tomar a vacina. Thaís Nascimento, de Rio Claro.